Graça, graça nas cantigas O passinho da terceira Graça, graça nas cantigas Chama os moços ao terreiro E as janelas, rapariga Chama os moços ao terreiro E as janelas, rapariga Teu delicado passinho Quando toca no caminho Logo toca o meu tambor Teu delicado passinho Quando toca no caminho Logo toca o meu tambor Depois vamos conversando Nossos bensinhos mudando Mais felizes que ninguém Depois vamos conversando Nossos bensinhos mudando Mais felizes que ninguém E o Senhor Espírito Santo Lá da casa da Ribeira E o Senhor Espírito Santo Lá da casa da Ribeira Cheira, graça nas cantigas Cheira, graça nas cantigas Cheira, fruta, margem Cheira, graça nas cantigas Deve estar ao pé do meu Mais durante a vida inteira Esse pé que Deus te viu Deve estar ao pé do meu Mais durante a vida inteira Oh, meu pé, na si acupada Quero ir com o teu arroba De toda a ira terceira Oh, meu pé na si acupada Toda quer e como deu a volta de toda a ilha terceira. Música O passinho da terceira Graça, graça nas cantigas O passinho da terceira Graça, graça nas cantigas Chama aos moços ao terreiro E as janelas, rapariga Chama aos moços ao terreiro E as janelas, rapariga 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maquinha, quente, quente, quente! Agora está a respeito da escola! Está-te com cuidado com a escola? Está-te com cuidado com a escola? Está-te com cuidado, não é só isso! Quente! É o que nós fizemos! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! A boca é a boca é a boca é a sopa, o joelho de caneta toda a noite fica até curta, mas como se puder ser neca, ou como se puder ser neca. Há, Miturinho, há, Miturinho, que has uma porta por Canulinho, é que é a tenhamente para o patá. Que has uma pisca por mim, gerva como se for mim, é só a salsão do OIT. A Salsam Ruiz, naquilo que apagamos a vir 나라. A Salsam Ruiz, naquilo que apagamos à Salsam Ruiz, aham, não diga. A Salsam Ruiz, naquilo que apagamos aos milhares nos conhecitos. Guilherme O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música